Olá, meus bebês, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim fazer... Vocês não vão acreditar. Tentar fazer uma maquiagem de drag. Nunca fiz, tá? Mas eu espero que dê certo, tá? Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui embaixo, que o vídeo não vai começar enquanto você não se inscrever, tá bom? Então vou esperar aqui. Se inscreveu? Então vamos lá. Esse primer, que no caso ele já tá no final, né? E a gente não entende como que sai o produto daqui ainda. Isso, tudo bem. Vou passar um pouquinho aqui, gente, também, ó. Porque assim dá pra fixar melhor a sombra. Sorteio, maquiagem, e aí a gente não ganha coisa nenhuma. Nossa, ficou muito claro. Mas é assim, né? Eu espero que esteja dando certo. Se não der certo, eu espero que vocês riam bastante com esse vídeo, gente. Tá? Eu espero. Vou pegar uma esponja aqui. Deixa eu procurar aqui, gente. Me preparei, mas não foi tão bem assim. Pegar essa daqui, ela tá um pouquinho suja. Um pouquinho, bastante suja. Me estudei. Vou olhar aqui pra baixo, porque... Como sempre, quando eu faço maquiagem, eu olho pra baixo, por causa que tem um espelho. Então eu olho pra tela do celular pra ver se consigo enxergar alguma coisa. No caso, quase nada, né? E como vocês podem ver, a minha sobrancelha, ela é bem escura. Só que ela é muito falhada. Então, de vez em quando, ela fica assim. Mas tudo bem, né? Espero que esteja dando certo. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que exagerei da última vez. Ai, gente. Esse vídeo vai ficar bem longo. Não tô até vendo. Eu acho que eu passei demais de novo. Vou tentar fazer um truquezinho aqui, que é o quê? Vou usar esse pincel aqui pra levantar primeiro. Tá vendo? Levantei bastante. E aí eu vou passar a sombra corrigindo pra cima. Tá? Vou pegar... Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar esse pincel aqui, que eu achei um pouquinho mais legalzinho de fazer. Ai, meu Deus. Tomara que dê certo. Tcharam! Tcharam! E daí eu vou passar a esponjinha só pra dar uma espalhada. Tá ficando legal pra quem nunca fez isso? Ai, ai, tá ótimo. Daí eu vou pentear pra cima de novo. Tem que dar aquele ar que é, se você não tá... Aqui a sombrancelha tá bem lá em cima. Deu um disfarçado melhor. Olha a outra, como é que tá. Vou fazer do outro lado também, tá? E vou trazer pra vocês, senão o vídeo fica muito longo. Daí, gente, eu vou escurecer a raiz dos cílios. Tá? Espera aí que eu já volto. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar esse pincelzinho aqui. E a sombra preta mesmo. Essa sombra aqui. Tá? A parte mais difícil. Vou tentar dar uma secadinha aqui, gente. A raiz que eu tô usando agora é essa. Que eu sempre mostro no vídeo. E essa que eu mostrei agora há pouco fazendo o olho. Né? Então, nenhuma das duas é meu tom de pele. Porque, como vocês podem ver, eu tenho a pedra amarela. E algumas partes é mais escura. Algumas são mais claras. Então, eu misturo as duas pra dar mais ou menos o mesmo tom. Só que, dessa vez... Só dessa vez, eu vou fazer alguma coisa um pouco diferente. Gente, eu vou misturar as duas, como eu falei com vocês. Só que eu também vou fazer outra coisa que vocês vão ficar de cara. E, gente, elas usam muito rebocão. Eu não dou muito certo com o reboco, porque eu tenho muita espinha. Quando tem que cair, não cai, tá vendo? Eu tenho muita espinha, como eu falei pra vocês. É... Agora eu vou misturar. Vou pegar esse pincel aqui. E vou misturar a misturinha. Se vocês verem que fica muito claro, põe um pouco da escura. Se você viu que ficou muito escura, põe um pouquinho da clara. Aí fica ótimo. Eu vou começar passando aqui, ó. Como vocês sabem, eu já passei o prime, né? Então, eu vou começar passando aqui. Tá? Todo mundo sabe que é maquiagem construída por camadas. Então, nós vamos fazer várias camadas aqui até ficar de um tom certo. Né? Ó. Esse tom aqui já ficou bom pra minha pele. Só que eu quero um baita rebocão que tampa tudo, né? Porque se não for pra tampar as espinhas, nós nem usamos a base. E por cima desse aqui que eu passei, eu vou passar o corretivo. Igual eu falei com vocês. Vou usar esse pincel pequeno aqui, mas acho que não tem problema, não. Vou usar essas duas cores aqui, que eu acho que dá mais certo com o meu rosto. É só pra tampar mais ou menos essas espinhas aqui, gente. Eu já tô começando a fazer aqueles buraquinhos na pele. Não vou fazer o que, né? Que eu posso dizer. Não posso dizer nada. Vou passar assim. E vou aplicar a esponjinha, dando batidinhas. Eu não tava gostando muito de usar a esponja molhada porque tá saindo a base, gente. Espalha demais e acaba ficando muito líquido. E eu não gosto muito. Então eu vou apertar um pouquinho essa base aqui pra ver se tira o excesso da água que eu coloquei. Acho que agora ficou melhor. Agora sim, eu venho passando a base. Vou passar no rosto todo e vou trazer. Se não, o vídeo vai ficar enorme, tá? Gente, com a base ficou assim. Carol, você tá muito branca. Eu sei que eu estou muito branca. Eu vou pegar um pincel. Meu Jesus. Vou pegar um pincel. Gente, eu tenho esse corretivo aqui. Que parece que ele é bem mais escuro. Eu vou pegar a esponja primeiro. E vou tentar fazer um contorno. Eu acho que não vai dar muito certo que ele é escuro, mas não é tanto. Então, não deu certo. Primeiro eu vou dar uma seladinha nessa base. Estou usando aqui no mesmo pó do começo. É muito bom que a gente use um pó solto. Então, se não tem um pó solto, o que você faz? Faz ele ficar solto. Passar assim só pra depois a gente tirar o excesso. Tá? Tá bom, bebê? Tudo bom? Passar aqui no nariz também. E aqui. Bastante. E vou passar aqui debaixo do olho. Ficou assim. Só que eu vou fazer o contorno agora aqui. Elas são as deusas do contorno, né? Pegar esse pincel aqui. Vocês estão vendo que ele é próprio pro contorno. E vou pegar a sombra. Porque, como eu falei, nós não temos pó de contorno. Tentar passar igual do outro lado. E vou pegar um pouco de blush aqui. E vou pegar um pouco deentião. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim ficou melhor, gente. Só passar assim dos lados, tá vendo? Ó, chique demais. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse bronzer aqui. Vou passar aqui, ó. Muito top. Aí, gente. Ficou bastante na minha mão. Vou passar um batom. Nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vou ver o iluminador aqui, gente. Se vocês quiserem tirar o excesso, só que eu não vou tirar o excesso, não. Porque elas gostam de muito dele, ó. Gente, se tem uma coisa que elas adoram, é uma pintinha aqui, ó. Vou fazer aqui direitinho pra vocês verem. Vou fazer um pouquinho mais pra baixo aqui. Fala, César, não gosta dessas pintinhas. Lógico que gosta. Bem entregue. Ficou perfeita. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o seu gostei, já se inscreve aí embaixo. Tem vários vídeos diferentes e legais aqui, tá? E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!